Eu não durmo não? Cara, tu tá me vendo dormindo? Porra, é óbvio que eu não durmo, eu sou cracudo, caralho. Tô chutado, mas sou cracudo. Brinks. Pô, o cara pegou que ano, rapaziada. Vocês vão querer o quê? Pode escolher, pode escolher. Pode. Vai ficar o shot. Melhor stream da madruga, hein? Capa do capa, Phelps. É a melhor stream que está online da madrugada. Com a minha dieta da Kade, que é Kade, filho. Ele tá em quarentena, mano. Mano, eu escovei o dente e tô comendo bala, né, velho? Eu tenho algum problema, cara. Fala. Bom, gank. Achei fácil. O cara jogou o tempo todo embaixo da torre. Na hora que o Karkus vem, ele só vem igual um animal, tá ligado? E é compreensível a frustração dele. Porque ele apanhou o tempo todo. Na hora que ele acha que vai bater, ele vem igual um tanso. Aí ele apanha. Eu entendo o erro dele. Bacana. Colado. Eu tô bem forte. Eu tô de giga, rapaziada. Giga, biga. Gigantrolhos. Vou carregar um V9 esse game. Ah, legal. Eu tenho que sair, velho. Mano, que ult foi essa que eu dei, velho? N-A ult, velho. Fui bem burro agora. Não, pode. Mano, a MF tá 5-0, velho. Mano, eu joguei mal, velho. Mano, eu joguei mal. Take a price. Gisela. Mano, jogando. Mano, jogando. Museu. O cara tá guardando o R pro Natal, velho A vontade de levar essa é grande, mas vai ter drag Cara, o mais incrível é que o time não está se xingando Se fosse na minha soloquinha, nego já estava se xingando Acho que essa hora os cara não tem nem mais energia pra xingar, velho Vai que o dedo coça pra falar da bot lane e coça Mano, e o cara ainda pega tipo o Sona, tá ligado? Tanto boneco inútil, velho Eu odeio o Sona Tanto boneco ruim pro cara pegar ele pega um horrível MF quitou, reporta aí Aí, MF tiltou rapaziada Quitou não, caiu Acerta alguma coisa, irmão Cartos assumindo o Ghost Mano, e ninguém dá Ghost, velho Desconhece alguma pessoa que dá Ghost, rapaziada Na moral, todo mundo sabe que dá Ghost errado, velho Ninguém dá Ghost pra ganhar, velho Beleza Ah, guarde minha ira Ah, vai tomar no cu, velho Vocês tão doidos, velho Tão doido, bateu na cabeça Lu Vai lá, vai lá, um COD de hoje Vai nada, Cleitinho Vou jogar LOL e daqui a pouco eu vou malhar Só com quanto de braço? Tem um Quase nada Vai lá, mano Seja feliz Meu nome é Jonathan Mas as pessoas me chamam baby Agora eu sei o que eu sou Em 2019 Mas agora não tem nada comparado com o que eu tinha planejado pra você, garoto Eu ia esperar até o dia de Valentine's Day Pra jogar sobre isso Mas f**k, você vai ver minha Para os próximos 10 dias E 22 dias Se for pra tomar ban, eu prefiro tomar ouvindo racionais então Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro problema Invejas Luxo Fama Nego drama Que f**k, Pimp Kkk Nossa, essa daqui é muito louca Essa daqui é melhor Essa daqui todo mundo sabe Namora Namora Isso sim eu sou um Príncipe do gueto Só quem é dessa Bialadeira Mano, Pimp Quando você tá jogando bem perde isso 3 vezes em seguida O que faz? Paga low job Pra parar de passar raiva ou o quê? Kkk Continua ofidando Bora, rapaziada Vou jogar tryhard Posição corrupta É muito roubada Tô com a runa Que cura Olha o dano Que eu dou Na potezinha Tentar dar um teasezinho aqui, rapaziada Pra ver se eu ganho além Que creme esse cara, velho Espada do reino, Pimp É roubado contra Iori Que deixa o cara com atrato É, rapaziada Eu vou só frisar agora e negar XP O boneco dele não faz nada Se sair da lane E aqui é bom que o Lessing Consegue nunca fácil Vai gastar skill aqui Bom, bom flash Perf Perf Ah, NA daí Ah, foi bom Mas eu morri Biddy homing Podia tá frisando a lane aqui, né? Mas foi ajudar meu time Fiz de Fica a dica aí pros top laner Fica a dica Isso Ah Oh my god Ah Que merda Bom, ela desceu low, né? Worth Partiu ficar forte Poderia tá batendo na torre? Poderia Mas vou roubar a dica Por que você não fala que eu amo chat? Porque eu amo chat Porque se eu falar que eu amo chat Eles vão ficar com a bola muito cheia, tá ligado? Gado de chat Gado de sub, isso sim Não vou negar Um subzão vale a pena É que ele tenta passar fome Mas no final ele não aguenta É foda pra carai Queimar meu parceiro Acabou o beat Então eu vou no banheiro Uau Olha o rapaziada Segura Segura Rima Brinca, o cara brinca na rima, hein, velho Carai E da louca Tô com os mano aí Eu vou, tô indo ali na zona leste ali Tô com as mãos de hora Dá pra eu gostar Tem alguma dica de algum champion? Cara, os que dá pra cancelar a animação de auto-ataque, cancele Faz a diferença E só porque se joga com mago não significa que você não pode dar auto-ataque nos caras Faz, dá esse game, rapaziada Hoje eu estava conversando com a gata Pra pro fluir pela primeira vez Ela até me mandou umas fotos perguntando qual é a mais bonita pra ela postar Eu falei pra ela postar Ela postou Aí ela foi dormir agora E eu mandei mensagem pedindo foto do pé Mandei mal Mandou Com salmagem, rapaziada Valeu geral que tá acompanhando aí Satisfação máxima Pimp, tá ligado a casa que tem uma varanda em cima Lua, descobri que sou o seu vizinho Olha aí pela janela e te vi KKKKK Do nada Olha o cara, o cara mora aqui, velho Foda, hein, mano Tu é meu vizinho e não é meu sub-NA vizinho, velho O cara olhou, viu e... Concluiu Ai, o Pimp é meu vizinho Foda 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 Foda